Uma chuva de granizo mudou a paisagem de Ipuiuna, no sul de Minas, essa terça-feira. Rafael Martins, a paisagem lá ficou parecendo de lugar onde neva, não é isso? Ficou sim, Stanley. Tudo branquinho. Vamos ver as imagens? As imagens estão aí, olha. Olha que bacana. As ruas e as plantações ficaram cobertas pela camada de gelo, Stanley. A chuva de granizo durou cerca de 40 minutos. Foi muito forte, mas houve poucos danos materiais. Ninguém ficou ferido e não há registro de imóveis destelhados. Stanley, para o pessoal de casa entender, a chuva de granizo acontece em regiões com temperaturas altas e muita umidade. E esse vapor de água chega às nuvens, vira gelo, que cai em forma de granizo. Olha que bacana. Pois é, rapaz. O Rafa, com essas imagens aí, vamos para o intervalo? Vamos? Chama ele aí, Rafa. Vamos lá para o intervalo comercial. Até já.